E roda ele até ele encaixar. Tá vendo o pé dele? Peraí. Não, lá, lá. Encaixou? Peraí, deixa eu ver. Aí, já encaixou. Senta aí, pô. Vai cair aí. Eu tô falando, cara. Senta nessa... Tá com o peixe ainda aí, ó. Vamos filmar o peixe dele. Vai do seu lado, hein? Pega aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri